Bom dia a todos, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores que fizeram o presente, obrigado mesmo a todos vocês, com muito carinho, abraçar a representação da família de seu pai Mundo, que não é Nuno Nato, é Nuno da Costa, eu pensei também que fosse Nuno Nato, é o filho, é Nuno Natinho, mas eu queria abraçar vocês em nome de todos os outros familiares que não puderam estar aqui hoje, agradecer a presença de todos os funcionários, secretários, da imprensa, de todos os cidadãos que hoje se fazem aqui presença, que nós temos aqui, seu sincero Moura, seu Zé de França também, todos muito conhecidos e homenageados, agradecer a presença de Bigode e de Gilberto, que estão aqui ainda de pés em casa nesta obra, falar com muita alegria nesse momento, um momento muito esperado, até pelas pessoas da rua, que imaginavam assim, de se tirar aquele madeirão todo da frente da creche e que essa obra tão bonita pudesse ser exposta, valorizando a rua deles. Se falou aqui na importância e falar bem dessa importância, acho que vai chover um olhado, né? A creche era fundamental para todas as crianças. Antigamente, eu ia para a escola já no jardim, hoje a gente ficou, e eu estou aprendendo, o que é a Alexandrina? Estou aprendendo, a gente teve uma conferência de educação na semana passada, e nessa conferência a gente vai ver assim a obrigatoriedade, está cada vez mais se puxando da obrigatoriedade para o poder público para assumir essa educação, que daqui a pouco está no berço mesmo, a creche é bestário, né? E é creche, e é aquele papel, como já se colocou aqui as coisas, o YouTube falou de psicólogo, de mãe, de pai, acaba que o professor faz um pouco disso também, e a gente está aí tentando assumir essa missão, a creche já existia. A creche criança feliz, inclusive, gostaria de externar aqui as minhas desculpas à família, as minhas justificativas, nós temos a creche criança feliz, que estava num prédio locado, e a gente ia tão somente fazer a transferência da creche criança feliz para uma sede própria, e descobrimos, infelizmente, através do blog, que essa creche tinha um nome, né? Se a gente soubesse desse nome antes, com certeza, estaria estampado aqui o nome de seu monado, a placa com o nome de seu monado, mas já vim aqui com a família, nós vamos sim fazer esse momento em que todos os 13 filhos, né? Dos bisnetos, e quem mais quiser fazer presente da família para a gente oficializar esse nome, né? Estampado nas paredes dessa creche, né? Para homenagear essa pessoa, né? Que eu não cheguei a ter convívio com ele pessoalmente, mas que também já o conheci através das conversas lá com sua filha Zé. Conheci, inclusive, os carnavais, né? Eu me sentia nos carnavais que ela organizava quando Zélia falava comigo, então, seu monado é uma pessoa que, embora não esteja mais aqui, embora eu não tenha tido convívio, mas que quando eu soube, já é minha mesma pessoa bem íntima, né? Por conta dessa convivência que eu tenho com sua filha Zé. Então, vamos fazer desse espaço um espaço que é esse que todo mundo espera, é o espaço do início da vida escolar, sendo um ambiente de muito carinho, um ambiente saudável, um ambiente de aprendizado e, acima de tudo, de formação, né? Do ser humano. A gente quer fazer desse espaço aqui, que já está bonito e vai ficar mais bonito ainda com a jardinagem feita, né? Um espaço onde os pais possam deixar os seus filhos, sabendo que estão em três, a profissionais capacitados, que estarão aí liderados por Lucilene, que eu tenho certeza que os olhinhos dela já brilham ali e ela está emocionada, né? E vai gerenciar com todo o gosto que ela tem, porque também é mãe, né? E ela sabe. Aquilo que ela quer para os filhos dela é o que ela vai desenvolver aqui também, nesta unidade de educação. Eu queria falar da importância do que os senhores vereadores do Olívar falou, eu reforço, gostaria muito de todos vocês ao meu lado, e falar da importância, Joilton, não somente a prova, não somente fiscalizam, mas vocês também dão ideias, né? Nessa fiscalização vocês cobram do gestor aquilo que falta, aquilo que pode estar errado, que é nessas cobranças, nessas fiscalizações, e a gente descobre aquilo que precisa ser feito, né? O gestor não está nas ruas todos os dias para saber o que está certo e o que está errado. Não somente os vereadores, mas o povo de uma forma geral tem que ser um eterno fiscalizador dos serviços públicos. Eu queria muito que cada pai, cada mãe pudesse também estar colaborando com essa unidade onde seus filhos vão estudar, não somente no sentido de trazer e depois de pegar, mas de verificar qualquer coisa que possa não estar contente e estar trazendo para nós, para que nós possamos se corrigir. Então, com muita alegria, nós entregamos essa unidade hoje. Estou indo, Valdo, ainda hoje, quando sair daqui, já tenho que pegar a estrada, porque amanhã já tenho reunião de razia, e um dos meus compromissos é até o FNDR. Eu preciso somente que a certificação tem que estar tudo liberado para o início da próxima. Então, logo a gente tem que ter essa certificação, já está liberada. Então, já está liberada para fazer a licitação da próxima creche, que é lá do lado da escola Sérgio de Maço, que está no projeto e aqui vai ficar também o compromisso de iniciar essa obra e começar a correr atrás de recursos para que a gente não possa, não precise deixar a creche criança feliz correr. A creche criança feliz hoje vai funcionar em um anexo, e não será mais um anexo, mas será uma creche criança feliz. E vamos correr atrás de essa de própria, Alexandrina. A creche criança feliz vai continuar existindo. Nós vamos correr atrás desse recurso, vamos batalhar por mais creches. A gente sabe que tem uma fila enorme de crianças querendo entrar em uma unidade como essa, que vocês vão conhecer agora e vão se apaixonar assim como eu me apaixonei. Tá certo? Então, eu queria desejar aqui a todas as crianças, que não me entendem ainda, mas que futuramente quando virem qualquer publicação aí dessas que os nossos blogueiros estão fazendo, elas vão entender tudo o que a gente preparou com muito carinho para elas. Desejo a cada pai, a cada mãe, a cada professor, a cada ajudante de sala, a direção e coordenação dessa creche, muito sucesso. O sucesso de vocês é o sucesso da nossa cidade. Eu lhe agradeço muito pelo aceito desse desafio. E vamos para a frente, com fé em Deus. Eu acredito que se o Ricardo estivesse aqui nesse momento, estaria também fazendo uma oração para que tudo isso fosse entregue realmente nas mãos de Deus. A gente sabe que essa creche hoje tem participação de três gestores. E cada gestor que aqui plantou uma pedra, são gestores que têm a vontade e um anseio para que isso tudo aqui seja muito sucesso ainda na história dos nossos pequenos em pé do ano. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E vamos lá, o cara. As nossas pessoas fazem uma criança, já estão nas suas salas. Hoje é o primeiro dia, elas estão tentando se adaptar ao novo espaço, ao novo ambiente, à nova professora, que é também FIA. E vamos entrar para conhecer as nossas dependências, tentar ter um pouquinho de cuidado para a gente não pisar em ninguém. São os que já estão aí. E Deus nos abençoe. E Deus nos abençoe. Muito sucesso ainda pela presença.